Portanto, o vídeo de hoje é as minhas leituras dos últimos dois meses, já que eu em Agosto decidi não fazer vídeos, por isso mesmo agora não vou estar a fazer vídeos, a recuperar os vídeos que eu não fiz, mas este acho que é algo interessante, partilhar as leituras que eu fiz. Portanto, uma das leituras que eu fiz nestes dois meses foi este livro, que se chama Charlie, do Choo Choo, do Beryl Evans, e eu manchei o meu livro com batom, eu não andei a beijar o livro, mesmo porque eu tenho as mãos sujas de batom, não sei muito bem como, enfim, já o limpo. Este livro é perfeito para fãs da Torre Negra e para fãs do Stephen King, se não houver relação com a Torre Negra, este livro não faz sentido nenhum, pronto, é isso, gostei bastante de ler. Eu tenho estado a ler o Sherlock Holmes, e um dos livros que eu li, direi nestes dois meses, foi o The Return of Sherlock Holmes, que é mais um dos livros de contos que eu acho que são mais interessantes do que os livros mais tensos do Sherlock Holmes, e este The Return também foi um dos que eu gostei, por isto aqui de lado que este deveria me dar para ser mais uma vez. A releitura do Hyperion, do Dan Simmons, que foi uma leitura conjunta com algumas pessoas, foi uma releitura para mim e para a Sofia, é um livro que nós gostamos bastante, é um livro que falamos, sempre que falamos em Dan Simmons, ou sempre que falamos em ficção científica, ou sempre que falamos no Sci-Fi Challenge, acabamos sempre por falar nele. o livro, peço desculpa se já estiverem cansados de nos ouvir falar sobre este livro, mas nós gostamos mesmo dele. Ao ponto de ir, vamos terminar a série? Não, 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 nós vamos reler mais uma vez o Hyperion. Manias. Li uma, comecei a ler uma trilogia que é self-published, que não é perfeita, não é perfeita pela recolhação, não é perfeita, tem alguns clichés, tem, no entanto também tem uma abordagem ligeiramente diferente a algumas coisas de fantasia, e que não sendo perfeita, e não, não, pronto, não conheço, me deixou interessada na mesma, a culpa, foi da capa, a capa foi o início dos meus problemas, pronto, falta-me ler o segundo e o terceiro, e dizer o nome do livro também, convém, não é? Gods and Monsters, da Janie Marie, que foi uma leitura interessante, mas que, pronto, não está. Deixou-me curiosa para saber mais, quando o fizer depois irei falar mais sobre isso, ou se calhar não. Na imensidão da escuridão é uma antologia de Space Opera, que me foi enviada pela editorial de emergência, porque eu escrevi um blurb para este livro, e tive acesso a ele mais cedo, gostei imenso dele, espero um dia destes brevemente fazer um vídeo de opinião, para quem gosta de ficção científica e para quem quer uma boa recomendação de contos de Space Opera para o Cypia Challenge, neste caso faria para um próximo Cypia Challenge, este livro é uma boa aposta. Decidi começar a ler esta série dos Moomins, da Tova Janssen, este é o segundo livro da série, que é o Comet e Moomins Land. É assim, pode-se ler, pode-se ler sem ser por ordem, mas eu acho que vou ganhar se estiver a ler por ordem, portanto vou ter que ir à procura do primeiro livro, para depois continuar. Acho que o primeiro livro se chama The Flood in Moomins Land, acho que se chama isso. Estes livros existem traduzidos em português, existem, eu acho que são publicados pela Relógio da Água e existem agora uns recontos destes livros, ou sobre este universo dos Moomins, que estão a ser publicados pela Bookseman. Pronto, as ilustrações são adoráveis, sim, vão bater luz muito diferente, isto de estar em frente à janela dá sempre problemas. Eu gosto imensa das ilustrações, sejam as do interior, que são a preto e branco, com as de fora a cores. Eu não percebi se existem edições ilustradas a cores, era muito interessante tê-las, mas eu já ficava satisfeita em ter o resto da coleção nestas edições, porque são muito bonitas. E eu gostei delas. Depois, já em Agosto, a minha participação para o Agosto ao Quadrado da Silvéria, foi os dois álbuns, os dois primeiros álbuns dos Verões Felizes, que na verdade não foram os dois primeiros, são os primeiros quatro, porque cada volume em português tem dois. Confuso? Não, não é. Ainda em Agosto, juntei-me ao projeto do João de 12 autores... não, 12 meses dos autores, me engano, sempre na hashtag, no João do... ai, o João, do Instagram, na quema com os livros, e o autor de Agosto era o Afonso Cruz, do qual ainda não tinha ali nada. Estreei-me com os livros que viraram o meu pai, que eu já tinha visto a Tininha e o Filipe a falarem sobre ele. Fiquei muito curiosa, gostei bastante de ler este livro. Estar a ler este livro e reconhecer as referências literárias que existem em quase todas as páginas é simplesmente delicioso, é do género, oh, eu já li este livro, oh, espera, este livro está na minha lista, oh, eu quero ler este livro. Muito fixe. Depois li o The Valley of Fear, do Arthur Conan Doyle, que é mais um dos livros do Sherlock Holmes. É assim. O livro, se não tivesse aqui uma parte que vai ao passado, por causa do caso que o Sherlock Holmes está a resolver, o livro era interessante. Com essa parte, torna-se ligeiramente aborrecido. E é isso que eu não gosto. Que eu não gosto tanto nas novelas do Sherlock Holmes e que gosto mais dos contos. Pronto, é essa parte que é desnecessária. São straight to the point, vão diretos ao assunto, fica tudo despachado, podemos ir a seguir fazer outras coisas e está tudo bem. Pronto, nestes, nas novelas não. Portanto, este não há dos meus preferidos, apesar desta capa. A capa, a capa sim. Mas isto já são outros 500. Lê um conto que se chama Red Has Blood and White Has Bone, da Theodora Goss. Sim, tem um ligeiro, uma ligeira inspiração a encontros tradicionais. Passa-se durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, também tem essa parte de SP na realidade. E gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. Fica com vontade de ler mais coisas da Theodora Goss, que provavelmente irei fazer. Depois li esta BD, ainda também para o Augusto Alquadrado, Signal to Noise, que é do Neil Gaiman e do Dave McKean. E é um livro que foi escrito antes da passagem do milénio. Portanto, antes dos anos 2000. E é sobre exatamente isso. Sobre os anos... É um dos temas abordados. Passagem do milénio sobre um realizador de cinema que tem que lidar com a sua mortalidade. E como é que ele lida com isso? Gostei muito, gostei muito, muito de ler este livro. O que eu tenho introspectivo, mais do que eu estava à espera, mas gostei bastante. Talvez esteja relacionado, se calhar, com os temas e não propriamente com o livro em si. Portanto, a minha reação aos temas. Li também o Bartleby, do Herman Melville. Foi uma leitura extremamente interessante. E que... Eu acho que vou regressar este livro mais vezes do que achava. E pronto. Esperem coisas sobre ele daqui a uns tempos. Li o conto Bia por um Tris, ou Bia por um Tris, da Leonor Ferrão. É um conto de horror. Li o Grief is the Thing with Feathers, do Max Porter. Que foi um livro que eu gostei bastante. Se compreendi a tudo, se calhar não. Pela maneira como ele foi escrito. No entanto, tive partes que me tocaram bastante. E por isso mesmo, as cinco estrelas que eu ordei foram por a parte emotiva. Portanto, não há outra razão para além dessa. Regressei ao Hobbit. Neste caso, na edição de BD. Mas na edição revista. Para ofereceram-me esta edição. E eu fui ler. E efetivamente nota-se a diferença. Que tem mais desenhos. Tem mais ilustrações. A versão... Uma versão mais extensa. Em relação a uma outra. Que eu não tenho aqui para vos mostrar. Que por acaso tenho. Portanto, esta é a versão não extensa. E esta é a versão extensa. A diferença são 30 páginas e alguns desenhos. Eu acho que esta versão acaba de ficar ligeiramente mais para cima do livro original. Não é? Óbvio. Mas gostei bastante de regressar. Provavelmente também vai ser algo que irei reler variadas vezes nos próximos tempos. Tenho aqui a minha edição de leitura do Hobbit. Que é esta edição com a capa da adaptação para filme. Mas, na verdade, eu li foi o The Annotated Hobbit. Que eu não acho necessariamente que seja a melhor edição para ler o Hobbit. E aquilo que está anotado não achei que acrescentasse grande coisa. A não ser as referências às várias edições que existem espalhadas pelo mundo inteiro. E diferentes ilustrações desses livros. Portanto, várias versões ilustradas por variados autores. Essa parte achei bastante interessante. Mas, de resto, não... Não vi mais nenhum interesse na coisa. E pronto. Foram estes livros. Eu acho que... Espero não ter entrado em livros que terminei em setembro. Mas eu acho que não. Foram estes os livros que eu li. Nos últimos dois meses. Já leu algum destes livros? Ficaram curiosos com algum deles? Digam-me nos comentários. E até o próximo vídeo.